Olá, amigos! Ótima arbitragem de Daniele Orsato, o italiano que habitou o Equador e Catar. Um jogo tecnicamente fraquinho, né? Todos nós vimos a qualidade do Catar, que só está na Copa por ser país sédio. Mas nós tivemos seis cartões amarelos, um número excessivo de faltas, a maior parte por ingenuidade, nada de maldade. É pela qualidade do futebol jogado mesmo. Nessa partida, nós tivemos o debut do impedimento semi-automático. Então, tivemos um gol anulado do Valencia. Em um primeiro momento, não havia impedimento, ninguém viu nada. O Bandeira, daquele lado, o Alessandro Di Lattini, tinha dado condição de jogo. Pensou-se até numa falta de Félix Torres, do goleiro, mas o goleiro falhou, também tinha muita deficiência técnica. E aí, após uma certa demora, o sistema automático mostrou o bico da chuteira do Estrada à frente do penúltimo defensor e mostrou o gráfico 3D. Então, o impedimento realmente existente. O gol foi ilegal e corretamente anulado. Essa demora não causou uma boa impressão. Mas nós tivemos depois outras situações de impedimento e outros lances ajustados em que não existiram problemas. Quero crer que foi uma exceção esse tipo de lance. Durante a Copa, que continuem as boas arbitragens e que não tenhamos polêmica sobre esse uso do impedimento artificial. A questão é, o tempo, o prazo, é desejado em 25 segundos. Estourou nesse lance. Mas, por ser o primeiro, precisamos dar um voto de crédito. Até mais!